Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui no canal Cantinho da Cida. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que você e sua família estejam muito bem, na graça de Deus. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um sabão líquido tipo Aria. Eu nunca fiz aqui no canal, tem vários canais que já fizeram. Eu é a primeira vez. Vou fazer com óleo limpo. Por quê? Porque eu não quero nenhum tipo de cheiro ruim no meu sabão. Você, meu amigo, minha amiga, que está me visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Espero que você goste do nosso conteúdo. Se você gostar, compartilhe com seus amigos e familiares. Se você gostar mais ainda, inscreva-se no canal. Faça parte dessa família. que toda semana nós temos aqui uma economia diferente. E vamos lá, pessoal, para os nossos ingredientes. Os nossos ingredientes para esse sabão maravilhoso são esses aqui. Aqui eu tenho, ó, tá? Eu tenho aqui 450 gramas de soda em escamas. A melhor soda que tem, na minha opinião, né? Não vou falar o nome dela aqui, que eu vou estar fazendo uma propaganda gratuita. Nada disso. Mas vocês pegam aí a soda 96%, 99% que... Eu tenho aqui, ó, tá? Eu tenho aqui, ó, tá? Eu tenho aqui, ó, tá? Se inscreva no canal 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 Já ficou branquinho Já vou colocar também Um litro de sabão líquido Industrializado Vai ficar verdinho o nosso sabão Gente, também agora Tudo? Tudo? Tudo É o detergente O Luan vai ajudar a vovó A ele Aqui é a economia Não pode esquecer nada Vou colocar aqui, ó Um quilo de sabão em pó Pessoal, essa parte do sabão em pó Muita gente Pergunta pra mim Eu coloquei o sabão em pó E ele separou Por que que separa? Separa é porque vocês não mexem Tem que mexer, viu gente? Se não mexer, ele vai separar mesmo Pessoal, ó Já tá no ponto de colocar lá no nosso tanquinho Tá ok? Vamos levar lá? Pessoal, ó Aqui eu tenho 40 litros de água, tá? E eu vou jogar a nossa mistura aqui Vou fazer um pouco de barulho, tá? Olha pessoal Lindo, olha o sabão Que maravilhoso Ele tá muito grosso Eu posso colocar mais água, viu? Ó Olha pessoal Já coloquei mais 10 litros Então aqui eu já tenho 55 litros de sabão Maravilhoso, né? E aí pessoal É vantagem ou não é vantagem? Você mesmo fazer seu sabão líquido Aqui, ó O total de ingredientes Eu gastei 23 reais 55 litros de sabão Olha a espessura disso Está saindo 41 centavos O litro de sabão É ou não é Econômico E ótimo pra vocês venderem E fazer um dinheirinho extra Aí na casa de vocês Pessoal, fica aí a minha dica de hoje Olha Lindo, lindo, lindo O sabão, tá? Agora é só deixar descansar aqui E começar a usar Deixa descansar por uma semana 10 dias, tá gente? Olha que maravilhoso E aí pessoal Gostaram da nossa receita de hoje? Fantástica 55 litros de sabão líquido Maravilhoso pra você Fazer uma renda extra aí na sua casa Tá ok? Eu e o Luan Hoje nós fizemos 55 litros de sabão Não foi bom? Foi ótimo Participou comigo Olha aqui Aqui tem um litro de sabão Um litro de sabão 41 centavos Dá pra você fazer uma ótima renda Não dá? Fica aí a minha dica de hoje Pra todos vocês Você, meu amigo e minha amiga Que me fizeram uma visita E ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Faça parte dessa família Venha comigo toda semana Fazer uma nova economia Pra sua casa Tá ok? E fique com Deus Você e sua família Até a próxima receita Tchau Tchau Fica com Deus Tchau 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 Tchau